Um homem foi encontrado dentro de um bueiro à beira da estrada na manhã de hoje na área rural de Antônio Dias, no Vale do Aço. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás, que tem outros detalhes dessa triste ocorrência em Antônio Dias, Miguel. Isso mesmo, Saulo. Essa ocorrência foi na comunidade do Caxambu. Segundo o relatório do Corpo de Bombeiros, foram populares que passavam pelo local hoje pela manhã e viram a moto caída e o homem morto dentro do bueiro. De acordo com o registro, trata-se de José Aparecido de Oliveira, de 41 anos. Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e, com equipamentos adequados, retiraram o homem da manilha, que tinha cerca de 3 metros. O boletim de ocorrência diz que ele estava de cabeça para baixo. Após todos os procedimentos, a remoção do corpo, a perícia civil esteve no local, realizou os trabalhos de praxe e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Ipatinga, no Vale do Aço. Não foi constatada nenhuma marca de violência no corpo de José Aparecido. Mas os bombeiros receberam informações de populares que ontem à noite José Aparecido estava em um bar fazendo uso de bebida alcoólica. E o acidente, o possível acidente, teria acontecido ontem à noite. Ou seja, possivelmente, ele perdeu o controle da direção do veículo e, com impacto, caiu dentro do bueiro. Essas são as informações que constam no registro do Corpo de Bombeiros sobre este caso na zona rural de Antônio Dias. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel. Daqui a pouco a gente conversa outra vez. Obrigado, pessoal.